São Paulo, graças a Deus A Cidade de Abertura A Cidade de Abertura Na Cidade de Abertura Apreme! O que é o Giro? Vale aí, Mercado! Apreme! Apreme! E não quer com ninguém que soa do maldo! Fija no Mercado! Reza, preza, 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 preza preza É breve! E da li, dar li, dar li, peza E que não aguentar Pode ir em Olympia Reza, preza, preza Reza, preza, 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 prezaantal A Câmara da Câmara da Câmara. A 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 Câmara. A Câmara da Câmara.